E aí moçadinho, que isso hein rapaz, satisfação, o vídeo de hoje não é da série lá dos Small Tribe como vocês podem ver aí pelo título Hoje nós vamos fazer um tutorialzinho de genética bem simples aqui né, pra pelo menos você saber por onde começar É rapaziada, o tal do brilho no ar que é um negócio bem complexo, cheio de regrinha, detalhe, programa pra te auxiliar Até jogador velho e experiente as vezes fica em dúvida em algum detalhe né, sobre o tema Por isso nós não vamos aqui adentrar nas profundezas da arte do brilho né, até porque se nós fizer isso aí, esse vídeo aqui fica com uns 40 minutos ou mais hein Mas vamos tratar do básico aqui, de forma que a partir daí você consiga seguir né, o caminho das pedras e se aprimorar aí sozinho, estudando mais E mesmo se tratando do básico né moçadinho, algo pode acabar ficando faltando né, ou pode ficar mal explicado, ou pode ter mudado em alguma atualização né Se eu cometer algum erro aqui, qualquer coisa desse tipo, vocês deixem aí nos comentários pra corrigir né, pra acrescentar, perguntar ou me xingar de burro mesmo né Bom moçada, quando que vocês devem começar a cruzar os bichos de vocês e fazer a sua linha genética? É simples rapaz, quando você tiver tamado os bichos com status bons em cada um dos status que você precisa naquele determinado bicho Por exemplo, um piteiro né rapaz, é um bicho né, é sempre bom, ele tem um HP bom né, saúde, uma boa estamina né, um peso é sempre bem vindo e também dano Então você sai por aí, no mundão, rejei, dinossauro, tamando, um monte piteiro Obviamente, você vai sempre procurar pelos bichos de alto nível, mas não necessariamente precisa ser um nível 150 pra ter os melhores status Às vezes você consegue domar um 130 por exemplo, que pode vir com algum dos status melhores do que um que você domou no leve 150 E isso ocorre, porque durante a doma do bicho, a efetividade vai dizer quantos níveis ele vai ganhar depois de domado Esses níveis vão ser distribuídos né rapaziada, entre os status do bicho aleatoriamente Então um piteiro 130 num server com uma taxa de vez 3 pra doma, como é os small tribe Pode ganhar mais 64 níveis se tamado na melhor efetividade né, usando ração, quible Esses 64 níveis que ele vai ganhar, digamos que pode acabar em 30 níveis pra estamina Enquanto um piteiro 150 que você domou, que ganhou 74 níveis sendo domado na efetividade máxima também Acabou ganhando apenas 10 níveis em estamina Daí somado esses níveis extra que são ganho depois da doma, aos status que o pijá tinha quando você derrubou ele No final o 130 pode acabar levantando com status melhor do que um 150 Mas as chances de um 150 vir melhor são sempre mais altas, porque afinal de contas né rapaziada Ele ganha 10 níveis a mais do que o 130 durante a doma Ah, e lembrando que todos os bichos selvagens a partir do nível 135 já tem a capacidade de atingir o nível máximo de ponto Em um só status né, depois da doma, que é de 54 pontos Então aconselho rapaziada a tamar bicho sempre acima de 135 Ah, zanfa, mas como é que eu vou saber se os status do piteiro que eu domei são bão ou são ruim? Bom moçada, muito negro velho do arco já tem uma noção básica de cabeça do que que é bão e o que que é ruim Mas se você não tem a mínima ideia, a minha opção que você vai ter é usar a Dododex É um site que tem uma calculadora de status que já ajuda bastante, não é a melhor, mas ajuda Assim que o bicho que você domou levantar da doma, você vai lá na calculadora da Dododex e coloca o status dele E a calculadora vai te falar ali quais os status, tá bom, tá ruim, tá na média É uma ferramentazinha bem prática viu, vale a pena usar Porque dessa forma você até vai saber onde é que foram distribuídos os pontos do seu bicho aleatoriamente durante a doma né E você vai saber o que que tá bom e o que que tá ruim Lembrando né moçada, que pra abrir de status e todo esse universo de genética do arco Tudo que importa são os status do bicho assim que eles são domados ou assim que eles nascem Tudo depois disso não importa rapaz Então não importa se você for lá, upar seu bicho até o level máximo antes de cruzar ele Nenhum status adicionado depois que ele foi domado ou depois que ele nasceu né Tipo os imprint vai contar alguma coisa Os status que importam são só os original Nível não importa pra nada Nível é apenas um reflexo da quantidade de ponto que ele tem em cada status Então vamos lá rapaziada Agora que você já tem tomado os bichos com os status relativamente decente no que vocês queriam E a Dododex te confirmou isso Então é hora de começar a cruzar eles né Pra tentar juntar cada um desses status Um esteco por exemplo É um bicho usado pra tancar Então basicamente o único status que realmente importa nele É a saúde né O HP Então assim que você tomar um que tem uma quantidade boa de ponto em HP Você já pode começar a cruzar ele pra buscar mutação Que pode melhorar esse HP Mas não vai falar de mutação agora não Ah Zanfa Mas como é que eu vou guardar stand número e status e qual bicho é qual Bom moçada Essa parte é a parte chata Os antigos faziam pastinha dentro do bicho né E marcavam o status deles né Assim que domavam nascia E dava o nome pro bicho também de acordo com o status dele Tipo assim Estamina e HP Mas hoje em dia né A maioria do pessoal usa os programas externos pra auxiliar nessa parte Como por exemplo o ArcSmartBridge né Que inclusive você pode exportar os status do seu bicho pelo jogo pra esse programa Tem nego até que usa planilha de Excel O arquivo de texto do Word pra anotar os status originais de cada bicho Essa parte é vocês aí que decidem Tem muito tutorial aí no Youtube sobre como usar o ArcSmartBridge Vale a pena aprender porque é de longe O melhor programa que tem pra brindar pra quem realmente gosta dessa parte do jogo hein Mas vamos voltar pro exemplo dos piteiros né Que são uns bichos que tem mais de um status que realmente interessa Digamos que vocês domou vários piteiros né Um deles tem o melhor HP e estamina O outro tem o melhor dano E um outro tem o melhor peso Digamos que o que tem HP e estamina é macho E os outros dois são fêmeas Você então vai cruzar o macho de HP e estamina Com a fêmea de dano e com a fêmea de peso Quando fizer isso existe uma possibilidade de 55% do filhote puxar os melhores status dos pais Ou seja, pode ser que já da primeira você consiga juntar num filhote os melhores status Tanto do pai como da mãe Mas também pode ser que não venha de primeira E o jeito é seguir tentando até você conseguir juntar os status que você quer né moçada Mas digamos que você conseguiu ali Agora nasceu um filhote macho com HP, estamina e dano Agora falta apenas você juntar o peso Então você começa a cruzar esse novo filhote com os 3 status com a fêmea de peso Até conseguir juntar os 4 status Gerando o filhote de HP, estamina, dano e peso Que agora é a sua matriz A matriz é o seu bicho que tem os melhores status De preferência é sempre bom que a matriz seja um macho Porque dessa forma você vai conseguir sempre cruzar seus melhores status com várias fêmeas ao mesmo tempo né Para tirar um monte de ovo de cada leva Por exemplo, digamos que agora que você tem seu piteiro matriz macho Basta você cruzar ele com todas as fêmeas possíveis que você tiver Para conseguir ter filhote bons igual a matriz Obviamente com a chance do filhote de puxar os melhores status dos pais É de 55% Alguns podem não vir com os melhores status Se esses você descarta e mantém apenas os que vierem com os melhores status E caso você tenha uma matriz macho, uma matriz fêmea ou várias né Daí é só ser feliz meu filho E seguir cruzando eles porque os filhotes sempre vão vir com os melhores status E é nesse ponto que começa a sua busca por mutações né Para melhorar ainda mais os status dos seus bichos Mas para falar de mutação eu deixo para outro vídeo Porque esse tema é ainda mais complexo do que esse básico aqui de início sobre genética Lembrando que ao longo desse processo de juntar status e cruzamento para formar as matrizes Já pode acontecer mutação que melhora em algum status seu bicho Então deixa seu like aí E se inscreve para não perder os próximos vídeos sobre genética Quando eu vou explicar rapaz um pouco mais sobre as mutação E como é que você vai fazer para manter elas Com a possibilidade de continuar elas sempre acontecendo E espero ter ajudado um pouco Esse pequeno tutorial VARS é de genética e dicas de bridge Hein moçada Depois eu faço um vídeo também com dica mais completa né De macetes na hora de bridar Como por exemplo o uso do canguru A distância que os alimentadores pegam Tipo de alimento para cada bicho e etc né Queria deixar aqui um agradecimento muito grande ao chefe Lúmio Ao senhor Mr. Bin e ao mestre Cláquio né Pela ajuda nos detalhes desse vídeo Deixa um salve aí nos comentários agradecendo eles Porque eles ajudaram demais hein Fica assim então Alô Já dizia o velho provérbio chinês né Exige uma enorme diferença entre um breeder e um chocadeiro Jogar um monte de ovo no chão E só alimentar os bichos qualquer mula faz Mas saber bridar mesmo Ah rapaz é uma arte Música Música